Graças e paz meu amado, meu irmão querido, se você chegou até aqui nesse vídeo é porque Deus quer que você ouça o que eu tenho a dizer neste momento. Três motivos pode ser o motivo que você chegou até aqui no meu canal. Primeiro motivo é que você pode ser um inscrito do canal Palavra Revelada. O segundo motivo pode ser o título do vídeo que é muito chamativo. O terceiro motivo é que talvez você deva ter me encontrado nas redes sociais e chegou até aqui. Talvez você me pergunte hoje, pastor, você está com vontade mesmo de se desviar? Já se desviou? Ou deixando, sei lá, a igreja, Jesus? Por que você está se afastando? Bom, queridos, na minha caminhada de fé já passei por vários motivos que poderia sim ser um motivo de eu me desviar. Me lembro uma certa vez que eu fui congregar em um determinado ministério na cidade de Guarapari, no Espírito Santo. Estava ali animado, louvando a Deus, tocando o meu instrumento, quando um certo dia eu estando em casa, recebo a visita de um líder ministerial, um pastor, que estava me cobrando algo que naquele momento seria impossível de eu vir a cumprir o que ele estava me pedindo. No mesmo instante, sem tosquenejar, né, sem gaguejar, o pastor me disse, É bom que nunca mais você pise o pé na minha igreja, porque crente igual você está cheio lá na igreja. A minha vontade era de pegar aquele homem, esbofetear aquele homem. Mas graças a Deus que na minha casa estava um amigo que estava me visitando, e aquele amigo colocou aquele homem para fora do meu portão. Quando me lembro dessa história e de outras histórias que durante o período de 28 anos eu passei nas igrejas, nos ministérios, eu vejo o quanto alicerçado eu estava no Evangelho de Cristo. Esse alicerce que vai firmando a gente para exatamente na hora que passar pelos problemas, pelas decepções, pelas injúrias, calúnias, nós continuemos firmes. Olha o que o Salmos diz. Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas sim tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Sabe quem é o ribeiro das águas? Nunca parou para pensar que esse ribeiro das águas que fala em Salmos I é o próprio Jesus? É o Cristo do Evangelho da Graça. É o Cristo que morreu na cruz. É o Cristo que tem firmado minha vida, e tem firmado a vida de muitas pessoas, que passaram e passam por decepções e não abandonam Jesus. Por N problema, por lutas, por nada disso. É porque ele é forte? Não, é porque está firmado no Evangelho da Graça. É porque está plantado junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A Bíblia nos convida a ser amigos de Jesus. Ele mesmo disse que ele seria nosso amigo, e não queria que nós fôssemos servos dele. Sabe por que nós não podemos ser servos de Jesus? Porque num dia em que o patrão não pagar o salário, ou não depositar o salário que o servo merece, o servo nunca mais pisa o pé na empresa para trabalhar. É por isso que nós não podemos ser servos de Cristo. Porque vamos fazer tudo para Cristo, esperando receber alguma coisa. Mas o Evangelho da Graça não oferece dinheiro. Por isso que Jesus diz que nós deveríamos ser amigos. O amigo faz por amor. O amigo faz por lealdade, por fé. Estamos vivendo momentos de desamor. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos estão esfriando. Mas eu não quero me esfriar. E te respondo no dia de hoje. Eu não gostaria de me desviar. E não quero me desviar. Porque Jesus já firmou os meus pés na rocha que é Cristo. Fique firme, irmão. Tem calúnia? Continua firme. Tem injúria? Continua firme. Tem problemas no relacionamento? Continua firme que Jesus vai dar vitória. Está passando por provação com o seu líder espiritual? Fima em Cristo. Há muitas pessoas que nesse momento estão se desviando porque o pastor falou uma coisa, porque o obreiro falou outra, porque o outro falou outra. Tem muita gente deixando Jesus nesse momento porque está decepcionado com a igreja. Jesus não decepciona ninguém. Isso é a pura verdade. Infelizmente, essas pessoas que decepcionaram você são religiosos de plantão. Se essas pessoas estivessem firmados no evangelho da graça, jamais decepcionaria você. Sabia disso? Eu jamais irei deixar Jesus e serei amigo dele até a tua volta. Lembre-se que João foi o amigo mais privilegiado de Jesus. Foi o amigo que teve a visão do apocalipse. Foi o amigo que foi poupado do caldeirão de azeite quente. Porque Deus queria mostrar a glória para ele. Não sei se Jesus vai poupar você do caldeirão de azeite quente. Na verdade, eu não sei se eu serei poupado do caldeirão de azeite quente. Mas eu quero ver a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Então se prepara. Um grande abraço. Fique com Deus. Se inscreva no canal, clica nesse botãozinho vermelho. Me ajuda para nós chegarmos aí a mil inscritos logo. E compartilhe. Porque tem muitas pessoas que estão fracas nesse momento. Desviando-se sem fé, sem coragem, sem vontade. Não tem mais desejo. Está em casa parado. E não tem vontade de servir a Deus. Compartilha para que esse vídeo chegue a essas pessoas. Bota esse título aí. Pode deixar esse título aí mesmo. Não tem problema não. Um grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.